Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara Jaú, já está definida a pauta da 44ª Sessão Ordinária aqui do Legislativo Jaúense, marcada para esta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2017. Nós teremos na ordem do dia seis projetos de lei que vêm para votação, três deles em primeira discussão e os outros três em segunda discussão. Já o expediente é formado por 24 requerimentos, uma moção e dois processos objetos de deliberação. E nós começamos esta prévia trazendo os detalhes a respeito da ordem do dia. O primeiro projeto de lei que vem para a segunda discussão é de autoria do Executivo. É o projeto de lei número 14 de 2017 que altera a emenda e o artigo 1º e revoga o parágrafo único do artigo 4º da lei número 4.985 do dia 20 de maio de 2015 que pretende doar o imóvel à Fazenda do Estado de São Paulo com afetação, ou seja, com especificação para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com a justificativa do projeto, essas alterações são necessárias para dar agilidade ao recebimento do imóvel por parte do Tribunal de Justiça do Estado e para aí sim a construção de um fórum criminal aqui no município de Jaú. O segundo processo que também vem para a segunda discussão é um projeto de lei do Legislativo número 47 de 2017 de autoria do vereador Toninho Maçom. Ele pretende alterar a lei número 2643 do dia 19 de março de 1990 que consiste em oferecer uma muda de planta a cada criança que nasce aqui no município de Jaú. O vereador Toninho Maçom, então, propõe algumas alterações no texto desta lei da década de 90 e o grande objetivo é justamente atualizar esta legislação. O terceiro processo que vem para a votação, também em segunda discussão, é o projeto de resolução número 6 de 2017 de autoria do vereador Tito Coloneto e também de outros vereadores. Eles pretendem alterar o artigo 181 da resolução número 337 do dia 5 de agosto de 2013. Essa alteração tem como objetivo promover regras mais rígidas para a concessão de títulos honoríficos aqui no âmbito do Poder Legislativo. Nós passamos agora, então, para o quarto processo. Esse, sim, vem para a primeira discussão aqui no plenário da casa. E é o projeto de lei do Legislativo número 48 de 2017, de autoria do presidente aqui da Câmara, o vereador Lucas de Barros Flores. Esse projeto pretende obrigar as agências bancárias aqui do município a disponibilizar equipamentos com álcool gel em suas dependências, especialmente no setor de caixas eletrônicos. O quinto projeto que vem para a primeira discussão é um projeto de lei do Executivo. É o projeto número 15 de 2017 e se trata da lei orçamentária para o ano de 2018. A lei que fixa as despesas e estima a receita para o ano de 2018, para o ano que vem. O projeto vem para a primeira discussão e também serão apreciadas as nove emendas propostas pelos vereadores. Nós teremos, então, duas emendas do vereador Tito Coloneto, duas emendas do vereador Maurílio Moretti, três emendas do vereador João Pacheco e duas emendas do vereador Tucubauabe. Então, é a peça orçamentária que vem para a primeira discussão e votação aqui no plenário da casa, juntamente com as emendas. O sexto projeto e último desta ordem do dia é o projeto de resolução número 7 de 2017, que é de autoria dos vereadores Maurílio Moretti e José Mineiro de Camargo. Esse projeto pretende alterar o parágrafo 1º do artigo 106 da resolução número 337 do dia 5 de agosto de 2013. O objetivo é limitar para duas moções no ano aqui na Câmara Municipal de Jaú. Atualmente, cada vereador pode propor até duas moções ao mês aqui no Poder Legislativo. Então, o objetivo dos vereadores Maurílio Moretti e José Mineiro de Camargo é reduzir o número de moções apresentadas. De duas ao mês passaria, então, para duas ao ano para cada vereador. Só que, em seguida, nós teremos também a votação de uma emenda a esse projeto proposto pelos vereadores José Mineiro de Camargo e Maurílio Moretti, mas de autoria do vereador Toninho Maçom, que pretende, então, aumentar essa quantia. O vereador Toninho Maçom, com a emenda, propõe que o número máximo de moções apresentadas pelos vereadores seja de quatro moções ao ano. Então, resumindo, o vereador Maurílio Moretti e José Mineiro de Camargo querem duas moções ao ano e o vereador Toninho Maçom quer deixar com quatro moções por cada vereador ao ano. Portanto, esta é a pauta da ordem do dia. A gente passa agora para o expediente. Nós teremos apenas uma moção. Essa moção é de aplausos e congratulações de autoria do vereador Roberto Carlos Vanucci e direcionada ao senhor Claudinei Ronaldo Barbosa, o mestre pezinho, pelos 33 anos de capoeira e contribuição com a educação, com a arte, a cultura e a integração social aqui no município de Jaú. Os processos objetos de deliberação que serão lidos e encaminhados às comissões permanentes aqui da Câmara são dois no total. O primeiro deles é uma emenda, emenda número 1 de 2017, de autoria do vereador Lucas Flores, ao projeto de lei número 42 de 2017. O vereador Lucas Flores pretende com essa emenda alterar o caput do artigo 3º do projeto de lei número 42 de 2017, que é de autoria da vereadora Vivian Soares e que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do tempo de espera e número de pacientes aguardando por atendimento médico em unidades da rede de saúde pública e privada. Essa alteração do presidente Lucas Flores pretende apenas deixar claro que as punições valerão para os estabelecimentos privados. Portanto, esse é o primeiro processo objeto de deliberação. O segundo é de autoria do executivo. É o projeto de lei complementar número 8 de 2017, que dispõe sobre a criação do cargo de engenheiro de transportes 1 e também pretende alterar a nomenclatura de outros cargos. Então, de acordo com o projeto, deve ser alterada a nomenclatura do cargo de arquiteto 1 para arquiteto e urbanista 1 e a categoria de engenheiro 1 para a categoria, né, a nomenclatura de engenheiro civil 1. De acordo com a justificativa, estas alterações de nomenclatura são necessárias para adequação à lei federal que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo. Essa é a pauta da 44ª sessão ordinária, marcada para esta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2017, a partir das 4 horas da tarde. Eu lembro a você aí de casa que um pouco antes, por volta das 3h30, a equipe da TV Câmara já faz a transmissão ao vivo dos trabalhos e nós iremos trazer, então, mais detalhes a respeito desta pauta que será discutida e votada nesta segunda-feira. E eu, claro, conto com a sua companhia e o carinho da sua audiência. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.